Eu não consigo entender o simples fato de que a pessoa tem que se converter e tem que jogar de lado a nossa transição. O Espírito Santo, quando ele vem agir dentro da gente, ele não age assim nessa naturalidade como tá agindo em você. Ou você nunca foi. Sinceramente, eu fico muito triste com isso. Você era só um grande viado. A questão é que se podem falar de lá pra cá, a igreja também pode falar daqui pra lá. Gente, de voz tá tentando ensinar como Deus age. Agora foi que eu vi. Deus não precisa de ninguém pra ensinar como ele opera não, rapaz. Já de início, se você não viu o vídeo de ontem, clica aí no card que você vai ver a cena do batismo do ex-trans, Cat Lares. Pra depois você não ficar dizendo aí que não entendeu, viu varão? Agora espia só os trans que estão cancelando o influenciador digital Cat Lares após ele se converter ao evangelho. Bora deixar um like aí, viu? Vigia, varor. E ó, apagou as publicações, retirou o silicone e está se tratando no masculino. Gente, o quê? E ela fazer essa destransição, se isso for realmente verdade, que não sabemos se é, é algo que realmente vai abalar muito a nossa causa trans e vai contra muitas das nossas lutas. Então uma pessoa com tanta visibilidade fazer, digamos assim, esse testemunho extravesti é uma coisa que afeta bastante a nossa causa. Primeiro que muitas mulheres trans estão enfurecidas. Estão falando que se isso for verdade, ela nunca foi trans, era só hype, era só moda. Porque sim, ser trans é difícil pra caramba. A gente tá aí falando que se isso for verdade, que isso for um destransicionamento, ela nunca foi trans, porque não existe parada de ser trans. Trans você nasce, tá bom? Você nasce uma pessoa trans. E se você é uma pessoa trans e por pressão religiosa, por pressão familiar, qualquer tipo de coisa, você destransiciona, no fundo você sempre vai ser, entendeu? Você só preferiu seguir os padrões da sociedade, seguir os padrões de uma religião, seguir os padrões de alguma coisa. Esse é o ponto. Ou você nunca foi mesmo, ou você era só um grande viado que estava ali performando alguma coisa, viu? Que na hora que você queria, voltou atrás. Porque é óbvio que Katilares é uma influência muito grande no meio trans. Deixar a pessoa se converter em paz, meu irmão. Katilares agora é ex-trans, ou melhor, agora é macho. Glória a Deus. Se liga nessa outra. Eu vim sim me pronunciar e da minha opinião sobre essa polêmica da Katilares aí, até porque eu sou uma garota trans também. Sinto muito lhe dizer, Katilares, mas você nunca foi trans. Essa é a verdade. Primeiro que não tem lógica você passar por anos de transição, sofrer preconceito, sofrer homofobia em escola, em certos lugares indevidos que ninguém jamais queria passar por isso. E depois desses anos todos que você passou na internet sofrendo até ataques de hater, você vem de fazer sua transição assim da noite por dia. Eu não consigo entender o simples fato de que a pessoa tem que se converter e tem que jogar de lado a nossa transição. Até porque não é da noite por dia. E quem conhece a palavra sabe bem do amor de Deus e conhece os argumentos que eles utilizam dentro da igreja. O Espírito Santo quando ele vem agir dentro da gente, ele não age assim nessa naturalidade como está agindo em você. O Espírito Santo é algo que ele é carteloso. Ele simplesmente vai agindo aos poucos, ele não tira assim nada das pessoas com depressa. Eu sei que Deus tem pressa em nos usar, mas não vai ser assim da noite por dia. Não vai ser da noite por dia que eu vou estar pecando, fazendo isso e aquilo, que eu vou pular em mistério. Até porque isso tudo é questão de tempo, onde Deus vai nos ressaltando, vai nos tocando, vai nos purificando e é sobre isso. Eu sim já fui cristã, sou conhecedora da palavra, então tudo que eu estou dizendo aqui eu posso sim afirmar. Até porque eu já senti sim essa presença divina, como você falou, do pai. E não tem lógica nenhuma você vir a público falar que antes da sua transição você já conhecia o pai, mas agora você está sentindo a presença. Deu a entender que você quer dizer que nós mulheres trans não tem esse amor, essa presença divina que você está tendo agora, porque está se destransicionando. Sinceramente, eu fico muito triste com isso. E coceira. Mas Eliseu Rodrigues e Junior Trovão não deixaram barato mesmo. Se inscreve e ativa o sininho, porque se essa história continuar eu vou trazer mais capítulos dela pra vocês. E antes de eu te mostrar a resposta de Catlaria a isso tudo, eu te digo que você pode ser um influenciador profissionalmente com o YouTube. Com o curso que eu tomei e aprovo, que é nesse primeiro link na descrição aí, viu, Varão? Bora crescer com o YouTube que dá muito dinheiro em vaso. Tá pensando o quê? Respondendo esse comentário aqui, ó, pra quem tá achando que é brincadeira, algo do tipo, não, gente. E não estou brincando. Realmente, eu sim me reconciliou com Deus. Estou numa nova fase da minha vida. E espero que vocês entendam. Jamais eu vou estar brincando com algo tão sério. Dar para quem nos odeia sempre gerará polêmica. Escuta a igreja. Tem gente aí nos odiando. E tem gente aí dizendo que a gente só tá querendo fazer polêmica. Na, na, ni, na, não. A questão é que se podem falar de lá pra cá, a igreja também pode falar daqui pra lá. Quer falar de Bíblia? Esse mesmo grupinho diz assim, se você não é negro, você não tem lugar de fala para falar sobre os sofrimentos do negro. Se você não é homossexual ou não tem contato com eles, você não tem lugar de fala para falar da homossexualidade. E se você não tem Deus na vida, não tem Bíblia, não tem teologia, a palavra também não é o seu lugar de fala. Maneira, quer ver uma coisa? Deus ama o traficante, sim ou não? Mas Deus ama o tráfico? Não. Deus ama o ladrão, sim ou não? Mas Deus ama o roubo? Deus ama o homossexual, sim ou não? Mas Deus ama o que ele pratica? Deus ama a pessoa. Mas não é obrigado a amar o que ela faz. Que Deus abençoe Cat Lares e que o influenciador, ex-trans, dê muito testemunho para milhares de outros trans mesmo. Porque o reino de Deus não é para santos e sim para arrependidos. Se você não viu o vídeo do batismo e mudança pelo visual masculino de Cat Lares, vê que está na tela final junto com a playlist do Joma e suas polêmicas. Até amanhã!